Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MedeCanal e hoje, conforme eu prometi, a gente começa a nossa série sobre a fisiologia gastrointestinal. A gente sabe que o trato gastrointestinal é um grande tubo que começa na boca e vai até o ânus. A principal função do trato gastrointestinal vai ser a digestão e a absorção dos nutrientes que estão presentes nos alimentos que a gente ingere. Para isso, o trato gastrointestinal vai exercer algumas atividades que vão proporcionar essa que é a função básica dele. Então, por exemplo, todas as partes do trato gastrointestinal vão ter uma função de motilidade, com a função de propelir o alimento na direção boca, ânus e nunca ao contrário. Essa é, inclusive, conhecida como a lei do intestino, em que o sentido do movimento dos alimentos é sempre da boca em direção ao ânus. Além da motilidade, a gente vai ter uma função secretora, não só do próprio tubo gastrointestinal, mas das glândulas anexas a ele, como as glândulas salivares, como o pâncreas, como o fígado, que vão secretar substâncias, que vão secretar enzimas, eletrólitos, tudo isso para favorecer a digestão dos alimentos, para favorecer a quebra dos alimentos em porções menores, já que o alimento, da forma em que a gente o ingere, ele não tem condição de ser absorvido pelas nossas células. Ele precisa ser processado e quebrado em frações menores. É por isso que eu resolvi dividir essa série de vídeos em três. Nós vamos, então, ter três vídeos falando sobre a fisiologia do trato gastrointestinal. Esse primeiro vídeo, além da gente introduzir o assunto, eu vou falar um pouco mais sobre a motilidade, ou seja, sobre a forma como os órgãos pertencentes ao trato gastrointestinal provocam a movimentação do alimento, a movimentação do bolo alimentar progressivamente através do trato gastrointestinal. Já no segundo vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre a função secretora do trato gastrointestinal. Então, nele, a gente vai conhecer um pouco mais os diversos sucos que são secretados tanto pelos órgãos quanto pelas glândulas anexas e os seus constituintes e como esses constituintes vão agir no processamento dos alimentos que a gente ingere. Por fim, no último vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a absorção propriamente dita. Depois que o alimento foi processado, quebrado e se movimentou no decorrer do trato gastrointestinal, agora ele precisa ser absorvido. Ele precisa chegar ao nosso sangue para, dali, atingir todas as células do nosso corpo. E é isso que a gente vai tratar no último vídeo da série. Para falar sobre a fisiologia gastrointestinal, a gente precisa conhecer quem é o tal do trato gastrointestinal. Então, nessa figura, a gente tem uma representação esquemática de todo o nosso trato gastrointestinal, que começa na boca, que é a porta de entrada do alimento. É na cavidade oral que a gente vai ter o desembocar das chamadas glândulas salivares, como a parótida, a submandibular e a sublingual. Na boca, a gente vai ter o processo de mastigação através dos dentes e, posteriormente, a deglutição, que é jogar o alimento para dentro do esôfago, esse tubo que vai levar o alimento, então, até o estômago. O estômago é um órgão que participa da digestão e do armazenamento dos alimentos. Do estômago, o bolo alimentar, que passa, então, a se chamar quimo, ele atinge o intestino, sendo que a primeira porção do intestino delgado é essa porção aqui, em forma de C, que é o duodeno. No duodeno, a gente vai ter o desembocar das secreções produzidas tanto no pâncreas quanto no fígado, que são também duas glândulas anexas ao trato gastrointestinal. O duodeno se continua, então, com as alças intestinais que formam o intestino delgado, que pode ser dividido numa porção mais proximal, que é o jejuno, e uma porção mais distal, que é o hílio. O hílio, por sua vez, vai se continuar com o intestino grosso. O intestino grosso vai ter essa porção aqui, que é o seco, onde a gente vai ter o apêndice, o famoso apêndice, e no intestino grosso, o alimento, já parcialmente digerido, segue pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente, pelo colo sigmoide, até atingir, então, o reto e o ânus, por onde os restos não digeridos, os detritos do processo digestório, vão ser eliminados através do canal anal. Se a gente fizer um corte transversal em qualquer uma das porções do trato gastrointestinal, a gente vai encontrar com algumas diferenças entre cada uma das partes, mas, basicamente, nós vamos encontrar a mesma estrutura histológica na parede do tubo gastrointestinal. Sendo que ela vai ter duas superfícies, uma superfície mais externa, que é a camada serosa, formada por peritônio, e uma camada mais interna, que é a camada mucosa, que está em contato direto com o lúmen do trato gastrointestinal. Essa camada mucosa vai ser formada pelo epitélio do trato gastrointestinal, ela vai ter uma lâmina própria de tecido conjuntivo, contendo também ali vasos sanguíneos e linfáticos, e a gente vai ter uma pequena camada muscular aqui na mucosa, que é a chamada muscular da mucosa. Abaixo da camada mucosa, a gente vai ter a submucosa. Na submucosa, a gente tem também a presença de vasos sanguíneos, e a gente vai ter algumas glândulas, as glândulas submucosas, que vão desembocar no lúmen do trato gastrointestinal. Em seguida, a camada submucosa, a gente vai ter a camada muscular do trato gastrointestinal. Essa camada, na verdade, são duas camadas musculares, sendo uma camada muscular circular mais interna e uma musculatura longitudinal mais externa, sendo que no estômago, a gente ainda vai ter uma camada muscular oblíqua. É essa musculatura que vai dar a motilidade ao trato gastrointestinal. É muito importante a gente conhecer essa estrutura da parede do trato gastrointestinal, porque, como eu disse, ela vai se repetir com poucas alterações no decorrer do trato gastrointestinal e também porque vai ser nessa parede que a gente vai ter um importante componente do trato gastrointestinal, que é o sistema nervoso entérico. Eu explico. O trato gastrointestinal vai ser regulado em parte pelo sistema nervoso autônomo, com seus componentes simpático e parasimpático. Esse sistema nervoso autônomo vai estar ligado intimamente com o sistema nervoso entérico, que são grupos de neurônios organizados em plexos na parede do trato gastrointestinal. Esse sistema nervoso entérico ele sofre regulação do sistema nervoso autônomo, mas ele também tem uma certa autonomia. O que eu quero dizer é que, mesmo que haja a denervação das fibras simpáticas e parasimpáticas, ainda assim ele vai se manter funcionando, ainda que com menor intensidade, mas se mantém funcionando através dos plexos nervosos do sistema nervoso entérico. Então, ao contrário do que acontece com outros sistemas do nosso corpo, o nosso trato gastrointestinal ele tem certa autonomia nervosa através dos neurônios que fazem parte de dois plexos nervosos. O plexo nervoso submucoso e o plexo mioentérico. Então a gente vai ter dois plexos nervosos na parede do trato gastrointestinal. O plexo submucoso que vai estar justamente na camada submucosa e o plexo mioentérico que vai estar permeando a camada muscular do trato gastrointestinal. Os neurônios que fazem parte do plexo mioentérico e do plexo submucoso são neurônios que vão estar recebendo informações tanto através das fibras simpáticas quanto das fibras parasimpáticas que vão chegar a esses plexos trazendo informações que vão provocar tanto a motilidade quanto a secreção. Porém, além do controle simpático e parasimpático, esses plexos têm ligação entre si e eles também recebem informações de neurônios sensoriais que acabam ajudando também a controlar a ação desses plexos que por isso a gente diz que eles têm uma certa autonomia em relação ao sistema nervoso simpático e ao sistema nervoso parasimpático. A inervação parasimpática para o sistema gastrointestinal vem através do nervo vago, no caso do trato gastrointestinal superior e através do nervo pélvico para o trato gastrointestinal mais inferior. As fibras parasimpáticas que chegam na parede do trato gastrointestinal vão ser fibras principalmente pré-ganglionares, sendo que os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático eles vão estar nos próprios plexos mioentérico e submucoso. A ação do sistema parasimpático sobre o trato gastrointestinal é basicamente de estimular tanto a motilidade quanto a secreção. Já as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático elas vão fazer sinapse em gânglios que estão externos ao trato gastrointestinal como gânglio celíaco, gânglio mesentérico superior, gânglio mesentérico inferior e hipogástrico. Essas fibras pós-ganglionares que saem desses gânglios vão então fazer sinapse lá nos plexos ou diretamente nas células musculares ou células glandulares ali do trato gastrointestinal. A ação do sistema nervoso simpático vai inibir a musculatura lisa externa, porém ele vai ter uma ação às vezes estimuladora sobre a muscular da mucosa e sobre alguns esfíncteres. Vale lembrar também que tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático eles vão ter além das fibras aferentes eles vão ter também fibras eferentes que vão estar transmitindo informações sensoriais para o sistema nervoso central de forma a fazer o controle ali da inervação do trato gastrointestinal. Feita essa introdução sobre a estrutura e sobre a inervação do sistema gastrointestinal a gente começa a falar sobre um assunto específico do vídeo de hoje que é a motilidade. E quando a gente fala sobre motilidade no trato gastrointestinal a gente tem que falar sobre as ondas lentas que é uma característica importante e uma característica exclusiva do trato gastrointestinal. Como acontece em qualquer músculo a contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal ela é precedida por um potencial de ação que provoca aquela contração. No entanto as células musculares lisas do trato gastrointestinal elas têm uma característica única e própria que são as ondas lentas. As ondas lentas nada mais são do que oscilações de despolarização e repolarização daquela célula muscular lisa sem entretanto atingir o potencial de ação que gera a contração efetiva. Então o que acontece é que essas células ficam o tempo todo oscilando o potencial delas não é um potencial fixo elas vão diminuindo se aproximando do limiar de disparo do potencial de ação porém sem atingi-lo e voltam a se repolarizar se despolarizam e voltam a repolarizar e aí de tempos em tempos pode acontecer dessa onda lenta dessa despolarização da onda lenta conseguir atingir o pico do limiar de disparo e aí sim a gente tem o disparo de um potencial de ação e uma contração efetiva daquele músculo liso. O ritmo dessas ondas lentas a frequência dessas ondas lentas ela vai ser variável vai depender da porção do trato gastrointestinal mas geralmente ela vai variar de 3 a 12 ondas lentas por minuto. Acredita-se que essas ondas lentas elas são disparadas por algumas células que estão no plexo nervoso mioentérico que são as chamadas células intersticiais de cajal que vão disparar automaticamente essas ondas de despolarização e repolarização e espalhar essas ondas para as outras células através de junções comunicantes. Por causa dessa característica das células de cajal que geram essas ondas lentas elas são chamadas de células marca passo do trato gastrointestinal. Essas ondas lentas elas não provocam uma contração efetiva forte das células musculares lisas do trato gastrointestinal. porém quando há essa despolarização da onda lenta a gente vai ter um pequeno grau de contração muscular dessa musculatura lisa é o que a gente chama de contração tônica de forma que o músculo liso gastrointestinal ele nunca está completamente relaxado a gente tem um tônus muscular que mantém essa musculatura lisa hora mais hora menos contraída através das ondas lentas. agora quando o topo de uma onda lenta atinge o limiar de disparo de um potencial de ação aí sim a gente tem uma contração vigorosa dessa musculatura lisa que é o que a gente chama de uma contração fásica e aí quanto maior o número de potenciais de ação que forem disparados no topo de uma onda lenta maior vai ser o grau de contração dessa musculatura lisa então é isso que a gente vê nessa figura que está representando o potencial de membrana de uma célula muscular lisa essa linha aqui está representando o limiar para disparo de um potencial de ação e aí você pode ver que a gente vai tendo despolarização e repolarização aqui no final a gente vê duas ondas lentas e aí pode acontecer de quando essa onda lenta atinge o limiar aí sim você tem um disparo de potenciais de ação com as contrações fásicas propriamente ditas da musculatura lisa gastrointestinal como eu disse para vocês a grande função da motilidade gastrointestinal é fazer com que o alimento siga numa direção única da boca até o ânus passando por todo o trato gastrointestinal porque como a gente vai ver no decorrer desses vídeos cada parte do trato vai ter uma função específica na digestão no processamento e na absorção dos nutrientes e a gente começa o processo da motilidade gastrointestinal na boca onde vão acontecer dois processos muito importantes que são a mastigação e a deglutição a mastigação ela tem como grande função primeiro diminuir o tamanho das partículas dos alimentos segundo misturar os carboidratos presentes no alimento com a amilase salivar que é uma enzima presente na saliva e que já começa a digestão dos carboidratos e terceiro misturar esse alimento com a saliva de forma a hidratar esse alimento e facilitar a deglutição pode parecer que não mas a mastigação ela é um processo voluntário mas também um processo involuntário reflexo a presença do alimento na boca vai ativar mecanorreceptores que vão então ativar aquele processo rítmico da mastigação que tem então o seu componente involuntário a deglutição ela começa de forma voluntária na boca mas depois ela acaba virando um processo involuntário e a deglutição ela é dividida em três fases uma fase oral uma fase faríngea e uma fase esofágica a parte oral que é a parte voluntária da deglutição consiste na ação da língua que empurra o alimento para trás em direção à faringe local que vai ter uma alta densidade de receptores somatosensoriais esses receptores vão então chegar ao bulbo num centro que é o centro da deglutição que vai então coordenar a parte involuntária do processo da deglutição que se inicia na faringe quando o alimento chega na faringe a gente vai ter então uma sequência de eventos como elevação do palato mole e a movimentação da epiglote no sentido de cobrir a abertura da laringe e isso tudo vai culminar na abertura do esfínter esofágico superior de forma a permitir que o alimento passe então da faringe para o esôfago a função do esôfago vai ser propelir o bolo alimentar da faringe para o estômago então o que acontece é que quando o alimento atinge o esôfago a gente pode ver aqui esses gráficos sequenciais mostrando a pressão em cada parte da faringe do esôfago a gente pode ver que a primeira coisa que acontece é uma redução da pressão aqui no esfínter esofágico superior veja como que a pressão reduz e logo a seguida ela aumenta novamente ou seja relaxando esse esfínter e depois voltando a contraí-lo permitindo apenas a passagem do alimento por ali e aí à medida que o alimento vai então descendo através do esôfago a gente vê uma onda de pressão provocando a contração de cada pedaço do esôfago de maneira subsequente até a chegada do alimento aqui no esfínter esofágico inferior que vai então relaxar permitindo a passagem do alimento para o estômago é importante lembrar que nesse momento a porção oral do estômago também vai relaxar é o chamado relaxamento receptivo de forma a permitir que o bolo alimentar entre no estômago bom essa é a contração peristáltica primária do esôfago porém se essa contração não conseguir remover completamente o alimento que tiver ali no esôfago a gente vai ter uma contração peristáltica secundária que ela é ativada através da distensão provocada por aquele alimento que ainda permanece ali no esôfago essa contração ela é mediada pelo sistema nervoso entérico e vai contribuir para o esvaziamento completo do esôfago é importante a gente observar nesse momento que a passagem do alimento pelo esôfago é um processo que depende desse peristaltismo esofágico dessa onda de contração da musculatura lisa do esôfago e por isso mesmo ela não depende da gravidade muitas vezes a gente tende a pensar que o processo de deglutição ele acontece porque na maioria das vezes a gente come nessa posição e aí a gravidade iria propelir o alimento através do esôfago até o estômago porém não é o que acontece obviamente a gravidade ela auxilia nesse movimento porém mesmo que você coma de cabeça para baixo o alimento vai chegar no estômago a partir do esôfago você pode tentar bom a região oral do estômago que é o primeiro terço do estômago que recebe o alimento tem uma parede muscular muito fina e a sua grande função é receber o bolo alimentar que vem do esôfago no entanto a região caudal do estômago já vai ter uma musculatura lisa mais grossa de forma a cumprir as grandes funções do estômago que é misturar e digerir o alimento as contrações vigorosas dessa região caudal do estômago elas vão misturar o alimento com o suco gástrico que está sendo produzido ali a gente vai falar mais sobre ele no próximo vídeo e também quebrar a comida em pedaços menores e as ondas de contração do estômago elas tem uma característica muito interessante que são ondas que vão se intensificando da região oral para a região caudal do estômago como a medida que a gente vai se aproximando do corpo para o antro do estômago a musculatura lisa dessa região a musculatura lisa mais grossa a gente vai ter então uma onda de contração que começa aqui na região oral no corpo do estômago e vai então se dirigindo para o antro então a onda de contração muscular no estômago ela começa bem fraca e ela vai então aumentando de intensidade à medida que ela se aproxima do piloro que é o esfíncter que separa o estômago do duodeno essas contrações elas vão então misturando o alimento de forma a deixar ele mais em contato com o suco gástrico e suas propriedades digestivas vai provocando o esvaziamento do estômago de maneira lenta e gradativa isso porque essa onda de contração que vai se aproximando aqui do antro no momento que ela chega aqui no piloro ela provoca também a contração do piloro de forma que só vai passar do estômago para o duodeno uma pequena porção de alimento que vai passando então em jatos do estômago para o duodeno então o que vai acontecendo é que o estômago vai se contraindo contraindo até chegar ali na região do piloro e quando ele chega ali o próprio piloro também se fecha de maneira bastante vigorosa então esse alimento que estava sendo empurrado em direção ao piloro apenas uma pequena quantidade uma pequena quantidade que já tiver bastante fracionada em pedacinhos bem pequenos vai conseguir passar pelo piloro o resto vai como que bater e voltar para o estômago esse movimento ele é chamado de retropulsão e ele é importante para aumentar a mistura do alimento ali dentro do estômago aumentar o contato desse alimento com o suco gástrico e possibilitar que só seja esvaziado do estômago aquele alimento que já esteja bastante fracionado a ponto de estar em um tamanho bem pequeno para passar através do piloro e esse esvaziamento gástrico ele vai sofrer influência de duas substâncias que vão ser reguladas através da presença de alguns elementos no duodeno então por exemplo a presença de gordura de ácidos graxos no duodeno vai estimular a secreção de um hormônio que é a colecistoquinina essa colecistoquinina ela vai provocar um retardamento do esvaziamento gástrico isso para que haja tempo da adequada digestão dessa gordura que está no duodeno antes que mais alimento passe do estômago para o duodeno por outro lado a presença de íons H+, de íons hidrogênio no duodeno vão também mediar a diminuição do esvaziamento gástrico isso para que haja tempo para que o bicarbonato de sódio secretado pelo pâncreas com a função de neutralizar o pH ácido que vem do estômago possa agir antes que mais conteúdo ácido do estômago chegue ao duodeno a gente vai ver um pouco mais sobre essas substâncias que fazem o controle do esvaziamento gástrico no próximo vídeo no vídeo sobre secreção do estômago o alimento chega ao duodeno onde ele já passa a se chamar quimo e do duodeno ele cai então no intestino delgado e aí ele vai se movimentando lentamente através do intestino delgado até chegar no intestino grosso e é muito importante que essa passagem do alimento pelo intestino delgado seja feita realmente de forma lenta justamente porque é no intestino delgado onde vai acontecer a maior parte da digestão e da absorção dos alimentos e no intestino delgado a gente vai ter dois padrões de movimentação da musculatura lisa no intestino a gente pode ter contrações que são chamadas contrações peristálticas onde a gente vai ter sempre a contração de um segmento com o consequente relaxamento do segmento posterior chamado segmento receptor esse movimento ele é feito de forma que o bolo alimentar possa se mover para frente adiante no sentido do intestino grosso no entanto a gente vai ter também um outro padrão de movimentação de contração da musculatura intestinal que é quando os segmentos adjacentes vão se contrair ao mesmo tempo nesse caso a intenção não é movimentar o alimento adiante mas misturar o alimento como a gente pode ver na figura aqui embaixo a movimentação do alimento no intestino grosso é muito semelhante a movimentação do alimento no intestino delgado também vão haver essas ondas peristálticas de forma a movimentar o alimento na direção correta vale a gente observar que no momento em que o alimento passa do hílio que é a porção terminal do intestino delgado para o intestino grosso a gente vai ter a contração do esfínter iliocecal impedindo o refluxo do alimento do intestino grosso para o intestino delgado o bolo alimentar quando ele está no intestino grosso ele já é chamado de fezes e aí quando o reto que é a porção final ali do trato gastrointestinal depois do cólon sigmoide do intestino grosso quando o reto começa a se encher de fezes a gente vai ter um reflexo o chamado reflexo reto esfínctérico que vai se dar através da distensão do reto que vai então contrair a musculatura lisa do reto e relaxar o esfíncter anal interno no entanto nesse momento ainda não vai acontecer a defecação a eliminação das fezes isso porque nós temos também o esfíncter anal externo e este ele tem controle voluntário e aí o indivíduo vai então relaxar esse esfíncter no momento apropriado eliminando então as fezes com isso a gente termina o primeiro vídeo da série em que a gente falou sobre a motilidade no trato gastrointestinal então hoje a gente fez todo o movimento do alimento desde o momento em que ele chega à boca é mastigado deglutido passa pela faringe pelo esôfago chega ao estômago onde a gente vai ter um processo de digestão e de mistura desse alimento até que esse alimento esteja adequadamente fracionado em partículas de forma a chegar no duodeno e dali fazer todo o caminho através do intestino delgado e do intestino grosso até chegar ao reto onde ele vai ser então eliminado através do canal anal o que vai acontecer nesse percurso que vai modificar esse alimento enzimaticamente a gente vai ver no próximo vídeo no vídeo de secreção e aí esse alimento fracionado dividido em partículas menores que passam então a serem absorvíveis pelas células da mucosa intestinal a gente vai ver como isso acontece no último vídeo da série espero que vocês tenham gostado que tenha dado para aproveitar que tenha sido útil para vocês esse vídeo sobre o trato gastrointestinal a gente se vê no segundo vídeo da série não deixe de dar um joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar o canal e se inscrever no médio canal se você não foi inscrito ainda por aqui tá bom a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até lá